Você pode detestar a política, você pode odiar a política e você pode até escolher no sentido mais grego da palavra ser um idiota e não querer saber de política. Mas é um político que vai decidir se vai ter uma lombada na frente da sua casa ou não. E vai decidir quase tudo que pode afetar a sua vida. Isso é uma coisa real, ou seja, você pode não chegar até a política, mas a política vai inevitavelmente chegar até você. E você é cristão? E como cristão, você é chamado a dar respostas cristãs para todos os problemas que enfrentamos. Afinal de contas, a Bíblia que você carrega serve para a vida e vida se vive enquanto se está vivendo. Estamos aqui na Terra. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante hoje, que é o relacionamento em que nós cristãos temos, crentes na Bíblia, e a política, esse relacionamento inevitável que ora fica mais fácil dialogar e tem hora que ele fica infernal. Meus convidados aqui de hoje são duas feras e eu tenho o prazer de receber eles assaldando gente aqui da área acadêmica que entende e manja estar no assunto, gente que eu estava com saudade também de conversar. Professor Fábio Dário, seja bem-vindo ao Vertical. Tudo bom, amigos? É realmente muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, por estar aqui com você, com o professor Dilson. Então, entre amigos, a gente se sente mais em casa, né? Até flui melhor a nossa discussão, né? Obrigado. Que legal. Professor Fábio Dário, eu sei que você traz consigo no seu currículo uma característica que é de poucas pessoas na história que fazem delas uma pessoa especial, né? Porque você é de história também, né? São os privilegiados. Assim, geralmente, eu diria que é de uma casta superior esse pessoal que faz história, mas isso é politicamente incorreto hoje no nosso mundo, né? Mas eu tive o privilégio de ter a minha primeira graduação em História e a nossa cosmovisão cristã com o curso de História fica ainda mais refinada pelas leituras, pelas perspectivas, né? Pela alteridade. Então, eu me sinto privilegiado por essa formação inicial que tem, sob alguns aspectos, balizado algumas questões, algumas temáticas, alguns conceitos. Então, recomendo às pessoas que façam um curso de História ou que busquem uma perspectiva historiográfica, né? E não fiquem apenas no senso comum, apenas nas ideias toscas e rasas das redes sociais, muitas vezes, né? Que vão mais a fundo. E, geralmente, a História nos proporciona isso, claro, em equilíbrio, né? Senão, também, às vezes, a coisa toma um outro rumo, um outro sentido e não é tão legal, né? Mas, creio que, com a nossa perspectiva cristã, a História é algo extremamente positivo, né? Na vida da pessoa, né? Dizem que existem dois tipos de pessoas, os que fizeram História e os que morrem de vontade de fazer. Professor Dilso, que é da área do Direito, e aí tem suas vantagens também, né? Professor Dilso, seja bem-vindo aqui. Muito obrigado, pastor. Obrigado pelo convite de estar aqui nessa conversa. Realmente, eu tenho formação em Direito, graduação, mestrado, doutorado, mas não é História, mas já dá pra começar, né? Tenho um doutorado em Filosofia do Direito, dou aula aqui no NASP, então é um prazer, realmente. Vou aprender muito aqui hoje. Você viu, Fábio, que ele devolveu cutucando, como todo jurista e tal, e disse que quando você fala com esse tipo de gente, os juristas, a gente, quando vai falar de Deus, a primeira coisa você tem que explicar pra ele que não é ele. Aí depois você começa a continuar, aí você continua os estudos. Mas você sabe, professor, que tem gente emocionada aqui, enquanto eu tô no estúdio falando contigo, tem gente emocionada com o seu sotaque, que deu familiaridade pra galera aqui, ou pra uma pessoa especial aqui, que tá se sentindo em casa. Olha aí! É um sotaque nordestino, realmente é diferenciado. É mesmo, mas a gente um dia vai se familiarizar mais com ele quando Deus redimir todo mundo. É verdade. Quando a gente for pra um lugar onde todo mundo fala no mesmo sotaque. Professor Fábio Dares, o professor Dilson disse que está aí, ele trabalha no NASP, trabalhando no ensino aqui no NASP, o curso de Direito, e eu sei que você tá aí também nessa área acadêmica do ensino, o que tá fazendo? Estamos aqui, eu leciono pro curso de Teologia, ali as disciplinas de História e de Filosofia. Então, por exemplo, a disciplina de Teologia e Filosofia, História Eclesiástica, Doutrina do Ser Humano e também essas disciplinas na pós-graduação, sob outros nomes, mas com a mesma matemática, né? E também professor da graduação em História, ali, Idade Medieval e Moderna. Então, isso, graças a Deus, me toma todo o tempo, né? Da melhor forma possível, entre os livros, escrevendo, lecionando, preparando as aulas, e graças a Deus por isso. Tem sido excelente. Legal. A gente tem uma relação que ela, na história, ela é de proximidade, em alguns momentos ela vai ter um pouquinho mais de distanciamento. Ela não é uma relação fácil, é uma relação complexa entre a igreja e a política, e eu vou ampliar aí para as questões próprias do Estado, da gestão pública, que seja assim. E eu quero fazer essa pergunta para os dois, começando por o professor Fábio, onde é que está o ponto onde começou a ficar ruidosa? Porque até hoje, quando a gente fala assim de cristãos e política, a resposta nunca é curta, ela sempre vai ter um monte de desdobramento. Onde é que você acha que essa relação começou a ficar cheia de faísca? Olha, a história nunca é curta e eu não sei nem por onde começar, porque a gente pode pegar qualquer perspectiva da nossa clássica linha do tempo e a cada traço nós encontraremos ali uma perspectiva, uma dificuldade. O fato, meus amigos, e gostaria de ser muito sucinto aqui, é a nossa primeira responsabilidade é para com Deus. Então, sempre quando existe essa questão entre Cristo e política, para tomar ali o livro do Niebuhr com esse mesmo título, o Cristo e Cultura, na verdade, Cristo e Política é do Oscar Kuhlmann, a gente precisa entender que desde o primeiro século, desde quando começou o cristianismo, o cristão sempre teve ali um posicionamento profético. E quando eu digo profético, eu digo da sua responsabilidade que é dual, que diz respeito à sua missão, à sua cosmovisão, porque afinal de contas o profeta, ele denuncia as mazelas, as injustiças, as questões estranhas que se dão na sociedade e ao mesmo tempo ele anuncia o reino de Deus. Então, esse binômio de denúncia e denúncio. E sempre quando um profeta vai ousadamente anunciar o reino de Deus, ao mesmo tempo em que denuncia as mazelas e as corrupções, ele se depara com questões políticas. Isso se dá mesmo antes do cristianismo, como foi o caso de Sócrates, por exemplo, que foi acusado de ateísmo, bebeu cicuta. Alguns alunos confundem cicuta com suquita, inclusive ambos matam, embora a cicuta mate um pouco mais rápido. Mas o fato é que sempre tem essa relação. E com o cristão, isso não foi diferente. E o fato é que desde o primeiro século, desde quando o cristianismo começou a aparecer no cenário, ele então, enquanto religião, começou a, digamos assim, a ter um embate com o helenismo, com a filosofia grega, com a perspectiva grega, tão distinta em vários pontos da perspectiva bíblica. E ali começam os embates. E um pouco antes nós entendemos, até foi falado isso, que, como diria Aristóteles, o homem é um animal político, isso está na política de Aristóteles. E essa perspectiva de homem como animal vai ficar até o século XVI, quando o Lutero vai, em seus comentários à Gênesis, dizer o seguinte, nós não somos animais, não somos seres humanos, somos diferentes, mas mesmo assim o embate sempre continuou. E eu acho que por conta disso, por conta dessas questões que envolvem paixões, que envolvem tantas questões que, às vezes, até passam do limite do equilíbrio, Ellen White foi tão sábia e, no livro Obreiros Evangelicos, escreveu um capítulo inteiro nomeado Nossa Atitude Quanto à Política, e ela diz, em poucas palavras, e palavras muito simples, o seguinte, o Senhor quer que seu povo enterre as questões políticas sobre esses assuntos, o silêncio é eloquência. Então, todo mundo vai ter a sua posição política, de uma forma ou de outra, mas nós não devemos exprimir essas nossas posições políticas, porque isso pode atrapalhar o relacionamento de algumas pessoas que estão em contato, ou que estão buscando a Cristo, com justamente essa perspectiva maior da Bíblia, que transcende tudo isso. Mas, enfim, esses perrengues, essas questões, ainda mais nos nossos tempos atuais, tão divididos politicamente, tem sido uma questão de nossa profunda oração, de nossa profunda reflexão. Mas, enquanto adventistas, nós, embora mantenhamos nossas perspectivas políticas, não devemos expô-las ou exprimi-las, até porque Ellen White continua dizendo, nesse mesmo texto, que nós não sabemos em quem votamos, nós não podemos com segurança votar por partidos políticos, porque, de uma forma ou de outra, eles vão nos decepcionar. Agora, Johann Stott, aliás, John Stott, no livro O Cristão Numa Sociedade Não Cristã, deixou muito claro, inclusive tomando ali uma citação de John Kenneth Galbraith, que o capitalismo explora o homem, enquanto o socialismo é o contrário. Ou seja, é sempre uma exploração do homem pelo homem, e não muda nada. Então, nós temos que focar nas coisas espirituais, nas coisas que estão acima. Porque, senão, nós caímos nessa questão tão comezinha, que os historiadores conhecem tão bem que são as questões imanentes, e aí a coisa não tem fim e não vai chegar a um bom termo. Em poucas palavras, eu talvez iria isso. Professor Dilson, eu queria que você emendasse a sua resposta, começando com uma definição de política. Eu vou dizer para você por que disso. Porque pode ser que a gente tenha compreensões muito particulares das questões. Política pode ser para alguns partidarismo, pode ser o caminho que o Estado vai levar, ou pode ser simplesmente as nossas relações. Falar que aquele que eu não conheço, não gosta do cara, ele é muito político. Muito bem. Eu acho que a fala do professor, do pastor Fábio, já poderia encerrar o programa, já resumiu. Agora nós teríamos que destrinchar o que ele falou. Mas vamos lá, vamos por partes. Política, alguns entendem que é uma arte, ou uma ação humana, partindo da concepção grega de política, que já foi falada aqui, de Aristóteles, por exemplo, é uma arte humana de busca do bem comum para polis. Ou seja, é sempre um instrumento de razão. Razão política significa o que é melhor para polis. Essa capacidade, quando eu falo polis é a cidade, é a nossa comunidade, é a capacidade que nós temos enquanto seres humanos de ultrapassar a mim mesmo, que os animais não têm. Os animais pensam neles e no bando. Então eles não têm essa capacidade, segundo Aristóteles, de pensar o bem comum além do meu próprio bem. Então, ao contrário do que muita gente acha, que política é algo que os políticos fazem, do Congresso, também, também, isso é uma política organizada, não é uma política constitucional organizada, mas política, nós todos pensamos no bem comum da nossa casa, da nossa igreja, da nossa comunidade. É essa forma de expressão humana de pensar além de mim mesmo para o bem comum. Então isso é na minha visão política. Então eu posso ler a citação que Ellen White fez, que o professor Fábio Dario citou aqui, de quando a Ellen White fala assim, é necessário que o povo de Deus enterre agora essas questões políticas, eu posso ler colocando um conceito mais técnico, partidarismos. Não sei se eu falo... Não, pode falar. Então assim, eu acho que tem um ponto que é muito importante, assim, voltarmos e tentarmos destrinchar um pouco, que é o seguinte, A política, ela sempre se dá a partir da razão humana do que eu acho que é melhor para o bem comum. Então as pessoas se organizam pensando e elas se organizam em partidos, não é? Então, numa democracia, onde a vontade do todo é feita através da representação partidária, Então esse ente partido, ele é muito importante, porque ele vai trazer as visões de bem comum e essas visões vão estar num lugar chamado congresso. Bem, quando Ellen White fala isso, o que é que eu entendo? O cristão, ele crê, por exemplo, ali na profecia de Daniel, que mostra que a pedra, ela vem sem força de mãos, naquela sucessão de reinos políticos, de reinos, o reino de Deus, ele vem sem ajuda de mãos e quebra todos os outros reinos. Ou seja, o reino de Deus, ele não é construído através da política. Nós, cidadãos, somos seres políticos. O senhor falou na introdução, pastor, que alguém vai colocar a calçada que está na frente da minha casa. Isso é política. Eu tenho que participar politicamente. Mas o reino de Deus não é uma construção política. O reino de Deus, ele vem sem ajuda de mãos. Ou seja, nós que somos adventistas e temos uma missão escatológica de pregar a volta de Jesus, devemos entender que, por mais que nós sejamos políticos, seres políticos, né, podemos votar e tal, participar da polis, nossa esperança final não pode ser política, mas é uma questão de fé. É uma questão de fé. Concordo, inclusive, com o Dilson, né? A gente pode usar o termo política de forma genérica como a atividade da polis ou inerente à polis. E nós, enquanto cidadãos da polis, então somos políticos e, portanto, não conseguimos viver sozinhos, nenhum homem é uma ilha, né? Então, toda a nossa atividade acadêmica, a nossa atividade social, ela se traduz em ações políticas e tudo é política, então. Inclusive, a neutralidade, ela diz respeito a uma perspectiva política, uma ação explícita e positiva também. Então, de fato, nós temos essa perspectiva. Agora, o texto de Ellen White está falando das dissensões que certos partidos políticos ou certas ideias políticas fazem na igreja, obliterando e dificultando a percepção clara do evangelho. Nós não devemos nos ater ou ter esperanças nessa perspectiva política, porque nós conhecemos a metanarrativa, a nossa cosmovisão que não fala de uma escatologia realizada, como colocam aí alguns evangélicos que creem que dentro dos seus próprios quadros vão surgir uns... Não sei se messias é uma palavra muito forte no plural, né? Mas pessoas que vão equilibrar as coisas dentro de uma perspectiva política cristã. Nós não cremos nisso. Eu entendo que em todos os partidos políticos existem pessoas cristãs ou não com boas intenções que querem fazer o melhor dentro daquela perspectiva. E, portanto, não é tudo preto no branco. Há matizes. Agora, eu, enquanto cristão, não deposito a minha esperança num messias ou num partido político imanente, né? Porque quando a gente fala que o nosso partido é Cristo, a nossa política é Jesus, nós também estamos agindo de forma política. Porque, como a gente diz, tudo é política, né? Mas a gente entende, pela fé, lendo a palavra de Deus, como Deus conduz a história. E aqui o Dilson colocou muito bem essa perspectiva ali do livro de Daniel. Os reinos vêm e vão e, de fato, Cristo conduz a história. E até Wolfhard Pannenberg, um teólogo recentemente falecido, escreveu em sua Teologia Sistemática, em toda a sua obra, essa perspectiva do Deus da história. E nós entendemos que somos guiados pelo Espírito Santo e que o nosso papel político deve ter essa mesma guia. E, assim sendo, lendo o texto bíblico, as perspectivas que a Bíblia fala sobre política estão lá repletas do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Nós temos ali um guia claro para nos posicionarmos em relação às questões que ocorrem, inclusive, em nosso país nesse momento. Quando o professor Fábio falava, eu perigosamente aqui fui juntando alguns pedaços aqui, fazendo o queijo com o leite de um monte de vaca, mas de Maquiavel até os teóricos do Estado do século, até o XIX, a gente pode pensar que o seguinte, eles insistiram, desde Maquiavel mesmo, o príncipe, em dizer assim, olha, você só vai conseguir ser efetivo em fazer política quando você entender que política é uma arte daqui para aqui. Você não pode pensar em política no porvir. Vivemos aqui, morremos aqui, vamos resolver os nossos problemas aqui com instrumentos que temos daqui. fora isso, você pode criar um pressuposto para um poder fora do controle ou que vai ser usado aqui para algo que não seja para o bem comum. E aí, quando eu chego diante de Jesus, Jesus fala assim, meu reino não é desse mundo. Então, parece-me, eu queria colocar isso para a discussão, de que um elemento que define as coisas ou um ponto de divergência seja a diferença entre o material e o espiritual. O perigo de a igreja se relacionar com a política é ela materializar-se no sentido de ela perder a perspectiva de longo alcance em que ela foi inserida. Isso pode ser mais perigoso do que o navegar entre direita e esquerda? É o navegar apenas na terra? É você mesmo, Deus, pode ir. Vamos lá, então. Quem balbucia, fala. Perfeito, eu concordo, pastor Robson, integralmente com o seu pensamento muito perspicaz. Eu creio que existe uma tentação, é tentador para o cristão querer soluções imediatas e a gente acaba confundindo a solução final do pecado com a solução política. Porque, veja, na história da humanidade, Deus e César sempre esteve junto desde as primeiras tribos, o pastor Fábio sabe isso mais do que ninguém aqui, mas Deus e César sempre esteve junto e isso deu uma unidade ao Estado, a unidade ao corpo político. Então, agora nós vivemos numa situação de que nós temos o direito que nos une, o Estado que nos une, mas visões religiosas totalmente diferentes, visões políticas totalmente diferentes. Então, nessa perspectiva, que é uma perspectiva que surgiu por conta de uma visão cristã, surgiu pela visão cristã de que nós temos que ter um relacionamento político e Jesus vai voltar, é algo externo, então nós temos que viver aqui e ter tolerância religiosa. Mas essa visão está em xeque por conta do próprio cristianismo que está, das próprias igrejas cristãs que tem uma tentação. Que tentação é essa? Voltando à ideia de tentação. é achar que o Estado precisa ser cristão. Essa é uma traição do Evangelho. É uma traição da própria visão escatológica da igreja. É como se fosse ator de Babel. A política é uma construção humana para chegar em algum lugar. Então, quando uma igreja ela decide que fulano ou partido A ou partido B eles estão corretos, não importa o que façam, não importa o que aconteça, ela perde, ela trai o Evangelho, a razoabilidade e trai a volta de Jesus. Eu queria até comentar algo muito bem colocado ali pelo pastor. Essa ideia de poder ela não é nada nova, ela é bastante antiga, ela se deu desde o concílio de Niceia quando Constantino convocou e ali muitos líderes eclesiásticos agora felizes porque não estavam mais sendo perseguidos e foram bem tratados e patrocinados pelo Estado e começaram a perceber ali alguns ganhos terrenos, algumas perspectivas de poder imanente e ali surgiu um chato, eu diria, nesse contexto, Atanásio dizendo olha, não vai dar certo isso aí, o resultado não vai ser bom, nós estamos sendo aqui engessados e basicamente até surgiu uma expressão latina que traduzia Atanásio contra o mundo porque basicamente ele se colocou contra praticamente todos os bispos, todos os líderes eclesiásticos convocados para o concílio e ele se mostrou correto porque o poder que a igreja começou a receber a partir daquele contexto e pelos próximos mil anos na Idade Média tomando ali o final da Antiguidade deu no que deu em grande medida as perseguições e tudo mais que vão desembocar na modernidade inclusive então a gente precisa sabiamente aprender com a história também as perseguições que acontecerão no final inclusive por conta de uma união política com o Estado contra os remanescentes de Deus que ocorreu lá atrás vai ocorrer de novo então nós não temos que ter as nossas mãos e nossas mentes atadas a perspectivas imanentes de certas ideias políticas que nos obliteram daquela nossa missão de fato que é de apressar a volta de Cristo de pregar a palavra de Deus então o que nós deveríamos fazer é orar para que Deus continue nos dando uma certa perspectiva de liberdade religiosa para podermos pregar a sua palavra para podermos enfim lecionar no seminário inclusive preparando pastores mas eu não acredito repito que a política partidária aqui da forma como está implementada em nosso mundo vai resolver os nossos problemas porque meu reino não é deste mundo falou Cristo aliás Cristo ele em sua escolha dos apóstolos tinha gente de todos os grupos inclusive até mesmo dos elotas que era o grupo mais violento o grupo que fazia inclusive manifestações físicas de violência não apenas de discursos então todos eles estavam ali reunidos e Cristo acima dessas perspectivas todas pregava o reino de Deus levava o evangelho às pessoas carentes curava abraçava alimentava e o nosso papel deve ser esse então devemos orar para que os nossos líderes políticos eleitos ou não por nós que são parecidos ou não com as nossas ideias pelo menos sejam levados por Deus para que a nossa a nossa missão continue ser levada adiante é nesse sentido que eu penso um pouco em relação à política extraordinário professor Fábio eu queria numa fala mais conclusiva no sentido de efetividade de praticidade professor Dilson colocar para você aqui para a gente ir para a parte final a seguinte questão dentre as pinçadas das coisas que vocês falaram há algumas citações sobre liberdade religiosa vocês falaram da dificuldade que a gente tem enquanto povo de Deus de lidar com Deus não oficial é mais fácil quando Deus é oficial e agora não agora tem a necessidade da conquista a pessoa precisa ser convertida de fato para que o comportamento seja alterado eu vejo escatologicamente aí vendo para o mundo por vir para os dias por vir uma manifestação contra a liberdade religiosa descrito ali em Apocalipse 13 por exemplo de algo que se relaciona muito com nazismo ou fascismo de qualquer forma você tem alguma coisa totalitária que se levanta que pode a gente pode encontrar ecos no passado enfim a minha pergunta dentro desse contexto é o quanto hoje a missão e o cristianismo se relaciona com a intimidade que isso deve ter ou a necessidade que um tem do outro da democracia perfeito perfeito tem um autor que fez até o seu livro esse ano faz 50 anos tem alguma teoria da justiça um autor chamado John Rawls e ele fala que existem dois fatos que são importantes para a gente pensar é o fato do pluralismo e o fato da opressão o que é o fato do pluralismo a ideia de que nós nunca vamos politicamente pensar igual é o fato do pluralismo esse é um fato e se todo mundo pensar igual nós teremos o segundo fato que é o fato da opressão alguém estará sendo oprimido então não tem como fugir a única resposta para isso é realmente uma visão democrática democrática no sentido de tolerante e plural nesse sentido já trazendo até pensando um pouco o que o pastor Fábio falou e o que o senhor falou pastor Robson a missão da igreja não deve ser transformar politicamente a própria igreja quanto tempo o irmão que está nos assistindo ele fica olhando o grupo de whatsapp para poder olhar memes e mandar para o grupo rival quanto tempo você gasta olhando essas coisas para criticar visões contrárias a nossa postura como cristãos que acreditam na volta iminente de Jesus inclusive é o nome adventista do sétimo dia adventista vem disso nós deveríamos pregar inclusive para aquelas pessoas que tem uma visão política parecida com a nossa ao invés de querer transformar a igreja por exemplo de um lado lado direito ou esquerda vamos transformar a igreja à direita vamos transformar a igreja à esquerda não nós temos que pregar para quem pensa como nós que Jesus é a resposta para todos os anseios políticos que essa pessoa tenha então é isso que eu acho que falta muitas vezes em muitas pessoas que acham que inclusive isso é um outro problema eu paro aqui já que a solução do Brasil a solução do corpo político é jogar fora a ideia do homo sacer do agamben é a ideia de que nós só vamos redimir o Brasil quando eliminarmos o diferente Cristo é uma traição a Cristo isso como o professor Fábio falou Cristo ele vem justamente mostrar que ele está acima ele é a resposta de todos os anseios políticos que se possa ter então é isso a gente a gente prega o professor disso maravilhosamente disse sobre a missão da igreja e de alguma forma ou de todas as formas isso vai se relacionar com o propósito com o qual nós somos levantados a gente não para para discutir a gente avança para um ponto onde Deus nos chamou para ir a Bíblia como palavra de Deus ela é útil e ela é um instrumento para o avanço neste caminho portanto a gente não prega apenas para transformar o mundo a gente prega também para impedir que o mundo nos transforme há um avanço um andar ali algo me impressiona quando eu olho para as definições bíblicas de fé e por favor atente para isso sem fé é impossível agradar a Deus portanto fé não é algo que se guarda no bolso ela é um estado do ser que determina toda a caminhada a Bíblia também fala que o justo vive pela fé então a fé também não é um item que se aparece na minha vida quando algum texto bíblico também vai soar aos meus ouvidos ele é uma regulamentação da relação entre você e Deus mas tem mais uma coisa sobre fé mais do que dizer que fé é crer sem ver eu vejo um Moisés estadista um líder alguém que lidava com questões complexas da coletividade mas Moisés na definição de fé que o Hebreus dá para ele ele via o invisível uau então Moisés a mais do que crer sem ver ele tinha a capacidade de ver o que ninguém mais estava vendo Daniel se tornou dez vezes mais douto do que todos os outros sábios que compartilhavam a corte com ele porque Daniel viu o que ninguém viu literalmente assim como José um outro homem de estado descrito perfeito como Daniel e que conseguiu ver o que ninguém viu e ler sonhos que ninguém conseguiu compreender ou seja todos esses homens eles não interpretavam sonhos políticos do mundo eles eram conectados com sonhos de Deus e isso lhe dava uma visão política de longo alcance não a grande questão não é se eu e você vamos apenas nos relacionar com a política mas o quanto eu como cristão posso contribuir para o coletivo e dizer para esse mundo tão complexo ao meu redor para que direção ele deve ir porque eu já li o último capítulo parafraseando o grande evangelista você deve nesse sentido dizer para o mundo para qual direção ele vai porque você já viu pela fé para onde estão o Vertical se despede de você aqui nesse assunto tão cheio de adrenalina que eu fico aqui e cada frase dos meus amigos aqui eles dão uma vontade de fazer mil coisas vamos fazer mais um podcast vamos fazer uma live vamos escrever um livro vamos parar escutar um ao outro como é bom saber que a Bíblia nos dá resposta é demais professor Fábio muito obrigado Deus o abençoe muito no seu ministério é um grande um grande prazer estamos aqui sempre dispostos ainda mais nesse formato tão informal tão descontraído e ao mesmo tempo tão sério porque essa informalidade não tem nada a ver com a falta de profundidade mas pelo contrário favorece a discussão muito obrigado nós que agradecemos o senhor Dilson embora você não seja historiador como nós os superiores essa é obviamente uma brincadeira muito obrigado pela sua presença foi demais ouvi-lo aqui muito obrigado ele é gente boa também é obrigado pastores pastor Fábio pastor Robson espero que então a graça seja estendida para mim que eu seja aceito nesse rebanho então né vai ser tem suas compensações é muito obrigado o vertical se despede de você aqui falando para você se você não está inscrito se inscreva no canal do Naspe se você está acostumado aqui a ver isso no YouTube mas ele está nas outras plataformas também para que você ouça compartilhe e faça desse conteúdo uma benção para os outros também até mais e aí Legenda Adriana Zanotto